Bom dia a todos, bom foi vazado informação né, daí tava lá no grupo dos corretores, pediu pra gente postar essa escrita aqui nos grupos porque já foi parar no Youtube que a nossa gestora tá viajando, já tá saindo pagamento, gente é muito perigoso, é singilo, ela pediu o singilo não pode tirar nada do grupo né, eu só sei que vazou informação já, foi parar no Youtube Agora o que vai aparecer no Youtube é a cara da bandida da Aparecida Pinheiro Porciuncula Então a Aparecida Pinheiro, ela é uma das vendedoras de aporte da Lindamar Mariano dos Santos Então a gente vai mostrar aqui pra vocês o núcleo da Lindamar, a gente já fez o vídeo da Lindamar, agora a gente vai fazer o vídeo da Aparecida e a gente vai fazer o vídeo também de outros vendedores de aporte aí da Lindamar Depois que a gente começar a criar outro, mostrar, expor outros núcleos pra você como o da Márcia Gratão, do David Miranda você vai perceber que é vendedoras de aporte como a Aparecida Pinheiro, ela vai aparecer em outros núcleos tá, então ela vai tá aqui vendendo aporte pra Lindamar, ela vai tá lá vendendo aporte pro David Miranda vai tá vendendo aporte pra Márcia Gratão e assim por diante então você vai perceber que todos esses gestores eles fazem parte de uma mesma organização criminosa o único ali que é independente é o Juliano de Londres e a Cláudia Ruda o resto é tudo, todos fazem parte da mesma organização criminosa então quando você vê, por exemplo, o Pastor Luiz brigando com o David Miranda ou mandando áudio falando mal da Lindamar, é teatro, é puro teatro, eles estão juntos tanto que a planilha da Lindamar, que vazou, você vai ver que o Pastor Luiz tá na planilha da Lindamar aí você vê, por exemplo, um dos últimos áudios que o Pastor Luiz mandou ele falando, ah, David Miranda, por que você não mostra a cara? mas tem áudio do Pastor Luiz falando que ele tem a foto do David Miranda por que o Pastor Luiz não mostra a foto? porque o David Miranda, ele não quer aparecer então o Pastor Luiz, ele não vai expor o David Miranda pergunta pro sem vergonha do Pastor Luiz por que ele já não, já que ele tem a foto do David Miranda, por que ele não mostra? em vez de falar pro David Miranda, ah, David Miranda, mostra a cara aí, faz vídeo por que o Pastor Luiz não mostra? porque é teatro pessoal então o que acontece? essa organização criminosa, eles entendem que tem um tipo de aportado que é o apostador é o cara que entra com 100 reais e fica lá ah, pô, se for golpe, eu só perdi 100 reais mas se não for golpe, eu fiquei milionário o que eles fazem? você entra com a Lindamar aí o Pastor Luiz vai falar assim, ó a operação da Lindamar é golpe aí o que você faz? você vai e entra em outro gestor por isso que tem boa parte acho que a maioria das pessoas que entram nas operações eles estão em várias operações porque os próprios a própria quadrilha bota alguns gestores em descrédito ah, pô, será que é verdade que o Pastor Luiz está falando que a Lindamar a operação da Lindamar é falsa? então eu vou entrar com o Pastor Luiz aí vem outro lá aí vem o Luiz Aurélio e põe a operação do Pastor Luiz em descrédito aí você vai lá e entra na Ana Félix e assim por diante entendeu? é isso que eles fazem então o Pastor Luiz, Lindamar e Davi Miranda é tudo par da mesma organização criminosa entendeu? então eu vou eu estou fazendo esses núcleos e mostrar para vocês pô, está aqui ó Aparecida Pinheiro está vendendo a porte para a Lindamar depois ela está vendendo a porte para o Davi Miranda depois ela está vendendo a porte para a Márcia Gratão aí vocês vão ver que é tudo a mesma quadrilha é tudo a mesma organização criminosa Aparecida Pinheiro é mais uma bandida sem vergonha que não está nem aí ó o que eles fazem? bota você num grupo por exemplo, ano passado bota você num grupo vai lá, vende a porte para você depois eles acabam com o grupo move o pessoal que pagou que não está reclamando por WhatsApp e depois eles vão lá recomeçam o golpe de novo aí inventa história não, para você ir para outro grupo você tem que pagar uma taxa você tem que fazer isso para outro grupo só vai quem pagou a taxa de não sei o que lá e assim eles vão tirando dinheiro de você boa noite a todos pessoal quem já está no grupo do WhatsApp já pode sair no desse grupo e alguns que está aqui que ainda não foi adicionado manda um oi lá no WhatsApp que eu já adiciono no novo grupo tá? esse grupo aqui vai encerrar entendeu? então a gente vamos continuar com o vídeo aí para a gente mostrar para vocês como funciona a estrutura aí da Lindamar Mariano do Bandido Estelionatário e da Aparecida que é comparsa dela eu quero mostrar para vocês uma mensagem que a Aparecida Pinheiro por Sincula compartilhou aqui que ela fala do áudio da líder gestora Lindamar e a data está aqui dia 12 de julho de 2022 aviso sobre a renovação da identidade comprovante de depósito e confecção da documentação para o banco privado gestora Lindamar agradece pelas orações torcida pelo nosso sucesso e pede que compartilhem este áudio com todos os membros da operação LTN Internacional se é LTN não pode ser internacional tá Lindamar? porque o N aqui é de nacional acho que a gestora mais imbecil que tem nessas operações é a Lindamar né? então olha o que que a Aparecida por Sincula fala aqui nesse áudio presta atenção no YouTube que a nossa gestora tá viajando já tá saindo pagamento então em 12 de julho de 2022 ela já falou que tá saindo pagamento já tá saindo pagamento né? daqui a pouquinho já vai fazer dois anos ou um ano quer dizer né? e aí já durou um ano né? boa parte das pessoas que estavam nesse grupo né? foram excluídas né? porque eles criaram um outro grupo no Zap né? e assim eles vão enrolar vocês então todo gestor vai falar que já tá saindo os pagamentos pra incentivar você a fazer mais aportes né? isso se chama gatilho de urgência eles ficam repetindo todo o tempo que tá saindo o pagamento justamente pra você correr e fazer mais aportes tá bom? então tá aqui pessoal vamos voltar aqui no organograma da Lindamar Mariano dos Santos aportes né? então aqui a gente tá fazendo o vídeo aqui da Aparecida Pinheiro Porciuncula e a gente vai expor outros vendedores de aportes especialmente aqueles que não gostam de mostrar a cara né? a gente vai descobrir quem é você né? vai expor a tua cara o teu nome completo no YouTube te chamando de bandido estelionatário e vai enviar o link né? pros seus familiares pros seus amigos né? pra todo mundo que te conhece né? porque eu gosto de rebentar com a reputação de bandido estelionatário tá bom? então aqui tá a planilha vazada tá? se você entrou na operação da Lindamar essa planilha aqui eu creio que tenha mais de 3 anos pelo valor dos aportes tá? nessa época aqui os aportes eles custavam 500 reais mil reais tem depósito aqui de 10 mil reais de 50 mil reais entendeu? então na época há uns 3 4 anos atrás o valor dos aportes não eram de 50 100 reais antigamente era de mil 10 mil e não era de você não recebia bilhões né? o suposto pagamento não era de bilhões era de milhões entendeu? aí eles foram aumentando conforme o tempo então na época você dava 25 mil 25 mil reais e você recebia de volta 25 milhões hoje você dá 50 reais e você recebe octilhões né? tá vendo? então vamos lá então aqui tá o aparecida por Ciumcula no grupo do Davi Miranda tá vendo? aqui como administradora né? aqui tá o grupo um grupo pequeno dela com a Lindamar né? a Linda Mariela num grupo pequeno e e aqui tá ela mandando os áudios aqui é colocando aqui nome da corretora aparecida Pinheiro Porcicula tal né? tá aqui o jurídico da LTN né? e a gente vai expor toda essa cambada de vagabundo que tá no grupo aqui né? e aqui tá o o contato dela no LinkedIn né? aparecida Pinheiro Porcicula vendedora na consultoria em Budas Art São Paulo Brasil né? experiência consultoria e vendedora só se for vendedora de título podre tá? ou aparecida se você estiver trabalhando em alguma empresa você pode ter certeza que você vai perder o emprego tá? que eu vou ligar lá tá? espero que isso aqui que você já tenha sido mandado embora ou coisa do tipo tá? que esteja sobrevivendo do crime aí porque se você estiver trabalhando em alguma empresinha você vai você vai se lascar tá vendo? tá ouvindo? tá então eu vou vou a a pilantra aqui da Lindamar Mariano ela vende LTN tá? esse título podre que não vale absolutamente nada então eu vou botar um áudio aqui do Max explicando né? a respeito da da letra do tesouro nacional né? que a imbecil aqui da Lindamar coloca operação LTN internacional né? se é nacional não pode ser internacional né? só é imbecil gente vamos falar um pouco sobre os títulos que estão em voga eu vou falar aqui primeiro o áudio sobre LTN letra do tesouro nacional as letras do tesouro nacional é um título que tá em curso no Brasil aí tem muita gente querendo vender essas letras dizendo que possui a letra pra poder fazer uma revalidação e receber um dinheiro por elas isso não vai acontecer e por quê? primeiro essas letras roxas verdes azuis diamantes série h i j kz nada disso existe o tesouro nacional jamais emitiu esses títulos tá? os títulos que tinham na época da década de 70 são os mais comuns aí nas fraudes eles tinham validade de um ano ou seja 365 dias pra receber quem recebeu recebeu quem não recebeu não recebe mais então hoje você tem o tesouro prefixado ou o tesouro direto que é o nome a LTN não é mais esse nome é tesouro direto e é um programa do tesouro nacional desenvolvido em parceria com a B3 que é a bolsa de valores e é 100% online se você tem algum título do tesouro nacional que é a letra do tesouro nacional em mãos por ser um certificado cartular impressa em papel lá vai a péssima notícia não vale absolutamente nada hoje tudo é pela bolsa de valores e 100% online ật e a